O que é a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste de Nenara? Glorie, Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste de Nenara, hau hatou boas festas do Santo Natal na Comanec Tinanfón 2023. Vá sua excelência, Presidente da República, Coutor José Ramos Horta. Presidente do Parlamento Nacional. Vá sua excelência, Primeiro-Ministro. Vá sua excelência, Presidente do Tribunal de Recursos. Vá líder nacional, Ciro Roto. Vá líder Partido Político Cira. Vá chefe-estado-maior-general das Forças Armadas. Vá comandante-geral, Penteel. Vá presidente de Conferência Episcopal Timorense, D. Norberto do Amaral. Vá sua eminência, D. Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Esdevé. Vá deputado Cira, Membro do Governo Ciro Roto. Vá juiz, Vá procurador Cira. Vá membro FFDTL, Vá membro Penteel. Vá padre, Vá madre Cira. Vá maluco empresário, Vá maluco Timoron Roto. Vá bem-vá que Rai Lara ou Rai Lior. E a fieira idadeira, Vá coça com Jesus Cristo. Seilor e dame, Ita Iliat Nefuang. Vá de amete indome, no dame, Ita Nerayme. Há cat batinam Fon 2023, na Cônohu Prosperidade. Hamuto, Ita Desenvolve, Ita Nerayme. Boas feiras de Santo Natal, ou boas entradas na Cina 2023. Boas feiras de Santo Natal.